Teve um evento aqui em São Paulo, gente mais cedo, com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. E lá ele comentou a tramitação e a eventual aprovação dessa PEC. Ele reclama do tempo que resta para negociar essa proposta, diz que o tempo é exíguo, ou seja, curto. Vamos ver esse trecho. A PEC está posta em um anteprojeto e deverá começar a tramitar pelo Senado. Não tem ainda o projeto, não tem ainda o trecho, não tem ainda o outro, não tem ainda as assinaturas. O que nós temos é um tempo exíguo, de praticamente 17, 20 dias, para descontar um antepixo desse. E sem entrar perto da questão, porque se está no sério, nós não tivemos ainda sequer uma reunião depois do segundo turno mais dura sobre esse assunto com os líderes, até porque as nossas contas que estão em análise, elas demandam discussões, enquanto que essa é tratada basicamente pela equipe de transição. Deixa eu chamar os nossos analistas, agora os dois em tela, vou começar pela Thaís. Thaís, para a gente fazer uma interpretação e você, claro, trazer a sua análise sobre a fala do presidente da Câmara dos Deputados, que claramente está descontente com a forma como essa proposta vem sendo negociada e também com o tempo, como diz ele, exíguo, muito curto para que seja feita uma negociação, uma conversa e que se chegue a um consenso em relação ao formato dessa proposta. Governo, presidente da Câmara, governo eleito e presidente da Câmara, me parecem que não estão falando a mesma língua, né Thaís? Quanto em relação ao tempo, Thainá, me parece que é uma preocupação de fato, porque uma proposta de emenda à Constituição, ela exige maioria ampla no Congresso Nacional para ser aprovada, isso significa 308 deputados e 49 senadores em duas votações. Não é uma votação simples de ocorrer, ainda mais quando a gente leva em consideração que a gente está num fim do ano e num fim de uma legislatura. Então, muita gente que está hoje no Congresso não estará no ano que vem, importantes senadores, e na Câmara, embora a renovação tenha sido baixa, a gente também tem essas figuras. Mas o fato é que aquela apuração que eu trouxe mais cedo, de que há uma avaliação, de que a PEC está muito solta, de que essa articulação está muito solta, ela tem batido em várias lideranças. E em vários, há uma avaliação quase que unânime, não só de aliados do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, mas também daqueles que não estariam ou não estarão na futura base do governo, que é preciso ajustar essa articulação. E aí, o que eu tenho ouvido de dentro do governo eleito, de dentro do gabinete da transição, é de que essa é a expectativa da chegada de Lula de segurar essa rédea. Ele deve desembarcar aqui em Brasília amanhã à noite, e muito se espera que ele tome a frente dessas conversas de fato. Embora a gente esteja vendo o vice-presidente eleito atuando, mas hoje, se a gente parar para pensar, não tem uma figura com autoridade política. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem o Wellington Dias, que foi eleito senador, ou seja, ele não votará nessa PEC. A gente tem o vice-presidente eleito, que ainda nem sequer assumiu o seu cargo. Então, é preciso colocar alguém com autoridade política, o que quer dizer alguém que esteja com mandato no Senado e na Câmara para tocar essa negociação, tocar essa pauta adiante, Tainá. Obrigada, Thais. Leandro, traz também um pouco do que você conseguiu conversar hoje com atores importantes dessa negociação, dentre eles o Marcelo Castro, relator do orçamento. Ele mantém já o prazo dado anteriormente para a aprovação dessa PEC? Mantém sim, Thainá. A expectativa dele é de aprovar no Senado até o dia 30 de novembro e aprovar na Câmara dos Deputados até o dia 10 de dezembro. Mas, como o Arthur Lira mencionou no evento, Thais trouxe agora os detalhes e a gente está observando o calendário, é um tempo muito curto para se aprovar essa medida. Entre alguns pontos que eu escutei hoje, há uma avaliação de que a indicação de um ministro da Fazenda poderia ajudar o governo eleito, o presidente Lula, a negociar melhor com a oposição a ele, que hoje é governo. Estou falando aqui da bancada do PL. Essa sinalização me foi dada por alguns integrantes, senadores e deputados com quem falei sobre essa proposta de emenda à Constituição. Dentro dessa lógica que mencionei da reunião de amanhã do Ricardo Barros com o deputado Valdir Queiroz, governo e oposição de hoje, fui também questionar para ver se essa reunião já aconteceria lá no Senado. E a avaliação que eu colhi, Nery, diz que, por enquanto, os encontros têm sido dos líderes partidários, todo mundo ainda espera de uma diretriz melhor, que deve vir assim que o Lula e o Alckmin aportarem lá em Brasília para poder negociar essa proposta. Ótimo, gente. Já já eu volto com vocês.